Olá, queridos amigos, o capítulo 6 do livro de Oséias reflete a fidelidade divina e a instabilidade humana. Ao mesmo tempo em que Deus sempre cumpre suas promessas, o ser humano constantemente trai aquilo que diz. Isso acontece no contexto do conflito entre o bem e o mal, em que a humanidade se encontra longe de Deus. Escolhendo constantemente se desviar do caminho apontado pelo Senhor. Este capítulo de hoje apresenta três questões. A fraqueza moral, que leva a criatura para longe do Criador. A necessidade de se conhecer a Deus cada vez mais profundamente. E a natureza da rebelião de Israel, que remonta à traição de Adão no Éden, por ter rejeitado o conhecimento de Deus. O verso final do capítulo 5 e os seis primeiros versos do capítulo 6 são uma descrição de algo que se repete geração após geração. Depois de trair a aliança com Deus e enfrentar dificuldades, seu povo se volta para Ele, prometendo seguir as orientações divinas. Em si mesmo, esse retorno é motivo de alegria, mas o problema é o quanto dura isso. A questão, então, é quão autêntico é esse retorno, já que ele não dura muito. Veja o que Deus fala em seguida. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Verso 4. Palavras bonitas e atos de sacrifícios não substituem a conversão genuína requerida pelo Senhor. No verso 6 ele diz, pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus usou esse texto posteriormente para explicar que obedecer às leis de Deus não vale de nada quando não se ama o Deus das leis. Mateus 9, 13. Interessante notar, porém, que a confiança dos israelitas de que seriam atendidos pelo Senhor não se baseava apenas em pensamento positivo. Eles sabiam que o Senhor é misericordioso. O verso 3 mostra as expectativas que o povo tinha. Veja que palavras fortes. Eles sabiam, inclusive, que a vinda do Senhor é certa, mesmo que eles fossem instáveis como a nuvem e o orvalho que logo passa. Compreendiam também que o conhecimento de Deus, um tema recorrente em todo o livro, devia ser crescente. Eles sabiam que deviam conhecer cada vez mais a Deus, pois apenas assim estariam prontos quando ele se manifestasse. Contudo, seu caráter e atitudes não correspondiam à firmeza e solidez da palavra de Deus. O que sinaliza que não basta ter o conhecimento intelectual de algumas verdades quando não nos deixamos ser santificados por essas verdades. Finalmente, os versos 7 a 11 mostram que os pecados em Israel não eram pontuais em termos de local ou pessoas. A nação como um todo havia transgredido contra seu Criador, assim como Adão fez no Éden. Assim como o representante da humanidade no Éden errou a desconfiar de Deus e desobedecer a sua palavra, Israel, como nação escolhida, seguia no mesmo caminho, tomando aquilo que não lhe pertencia e zombando das advertências que lhe eram enviadas. E assim como ocorreu com as consequências da transgressão de Adão, os pecados do reino do norte haviam influenciado a conduta de Judá no sul. No fim das contas, ambos estavam condenados. Na leitura de hoje, lembremos de pelo menos três lições. Primeira, nosso amor a Deus não deve estar baseado em interesses pessoais ou vontades momentâneas, pois ele nos chama para uma aliança, não para um encontro sem compromisso. Segunda lição, é tempo de conhecer a Deus, pois sua vinda é certa. São verdadeiras as promessas de que ele inundará a terra com sua presença. Terceira, você deve lembrar que, embora o primeiro Adão não tenha confiado em Deus e tenha tomado aquilo que não lhe pertencia, o segundo Adão nos ensinou como confiar absolutamente em Deus e viver segundo aquilo que ele nos dá. Que no dia de hoje, Deus lhe dê a firmeza de não se afastar dele nunca. Mas se isso acontecer, que você volte a ele o quanto antes. E quando voltar, que seu retorno seja sincero e sua caminhada seja sólida para nunca mais se afastar dele. Em vez de desanimar com sua incapacidade, apegue-se às palavras do Senhor. E você nunca será desamparado. Amém. Tenha um lindo dia.